E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Raul, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Deixar Salles. Nessa quarta-feira aí, né gente, já estamos no meiozinho da semana, trouxe para vocês hoje 29 garimpos, tem muita coisa legal. Então fica até o final para você estar conferindo todas as nossas pecinhas, tá bom? Tem casaco, tem sobretudo, tem bastante pecinha de frio hoje para vocês estarem curtindo aí, tá? Deixa nos comentários para mim saber se vocês estão gostando das pecinhas de frio, tá? Deixa o seu joinha para ajudar o canal também, se você é novato por aqui, está chegando agora, não sabe direito como funciona o canal, manda uma mensagem para mim nesse WhatsApp que está aparecendo aqui no canto da tela, que eu explico tudo certinho para vocês, tá bom? Nós fazemos sacolinha também, para quem não nos conhece, somos um brechó do Paraná, beleza? Fazemos o envio através dos correios aí para vocês, tá bom? Recebemos por Pix, boleto, transferência e depósito, eu deixo um prazo de dois dias úteis para você estar fazendo o pagamento das suas pecinhas, Beleza, meninas? Dito isso, as informaçõesinhas básicas aí, estamos com a promoção no frete também, quando você compra R$200,00 em compra, você ganha um desconto aí de R$20,00 no valor final do seu frete, tá bom? Esse valor de promoção é fixo, ultrapassando ou não R$200,00, ou seja, você comprando redondo R$200,00 ou passando disso, o valor fixo da promoção do desconto é de R$20,00 no valor total do seu frete, aí a gente quer dar uma ajudinha aí para vocês também no frete, beleza, meninas? Então vamos começar, tem muita coisinha bonita hoje para vocês, tá? Tem casaquinho, tem muita coisa legal, então fica aí até o final e já deixa o seu joinha para ajudar aí o canal, tá bom, meninas? A primeira peça vai ser esse blazer lindão aqui, ó, olha que gracinha, gente, ele é tipo um brim, tá? Esse material aqui, ele tem um pouquinho de lycra, ok? E ele tem uns detalhes em renda aqui, como vocês podem ver, ó, tá bem bonito esse aqui, ó, Três botõezinhos, tem renda aqui, eu acho que na barra ele também tem, ó, na barra ele também tem renda. Gente, ele tá com a cor muito bem conservada, tá? Pode ser que com a luz aí, dá a impressão de que ele tá desgastado, mas não tá, tá? Ele tá com uma cor bem bonita mesmo, se tiver uma bolinha ou outra branquinha aí, é porque deve ter pegado algum pelinho de outra peça, eu sempre passo o papabolinhas aí e as fitas adesivas aí para mandar bem legal aí para vocês as pecinhas, tá, gente? Gente, não se preocupem, esse aqui vai ser a peça 1, ele veste 1G, apesar da etiqueta em forma 1GG, ele vai vestir 1G, tá, gente? O busto abotoado, eu medi aqui, deu 100, a cintura 96 e o comprimento 57, então ele vai vestir 1G, tá? E ele tá saindo por 35 reais apenas, é muito chiquezinho, ok? Ele parece, assim, um brim mesmo, só que ele tem um pouquinho de lycra, tá? Tá bem bonitão esse aqui, só 35 reais. Gente, só tem roupa chique hoje, tem muitas pecinhas legais para vocês verem hoje, hein? Peça 2 vai ser essa calça maravilhosa aqui, xadrez, ó, olha que gracinha, gente, linda! Ó, a barra dela já vai dando uma afunilada, né? Ela é cos alto, tá? Ela tem bolsa aqui na frente, ela é um tecidinho que estica um pouco, tá, gente? Ó, aqui embaixo ela dá uma esticadinha na cintura também, não muito, tá, meninas? Mas tem um pouquinho de lycra, ok? Tá bem bonita essa calça, bem lindona. E a cintura dela vai ser 90, 94. Ela vai vestir, gente, 1,44 aí, tá? Tá marcando 1,46, mas eu acredito que 1,44 ela veste bem, tá? Ela é da Yes Cacite, essa calça. É, deixa eu ver aqui, o quadril 100 a 112 e o comprimento dela 1,7m. Essa aqui eu tô fazendo 22 reais, tá? Tá lindona, gente, esse xadrez é muito chiquezinho, muito bonito. Só 22 reais, essa aqui é da Yesca. Vamos pra próxima, vai ser peça 3. Olha que lindinha essa blusinha, gente, ó. Ela é de manguinha um lado e de alça o outro. Olha que graça, gente, essa aqui é uma peça nova, tá? Tá muito bonita essa peça. Ela tem uns detalhezinhos aqui de botões, ó, na alça, muito lindona. E ela é um tipo de malha fria canelada, ó. Aqui pra vocês verem. Ela é novinha, tá, gente? Essa aqui é a cor dela, tá? Quando aproxima dá uma distorcida aí. Mas essa aqui é a real cor dela. Ela tá informando, gente, um G4, mas não veste, tá? Ela vai vestir um G, um GG no máximo, tá, meninas? Busto 106, cintura 96 e o comprimento 63, tá? Essa aqui eu tô fazendo por incríveis 23 reais apenas, gente. Tá muito barato, porque isso aqui é uma peça novinha, tá? Novinha em folha, tá muito linda. E eu aposto que ela fica muito chique no corpo, tá, gente? Muito bonita mesmo. E muito estilo essa peça. E aqui você pode tá amarrando aí como você queira, tá? Tá lindona, só 23 reais essa. A próxima vai ser a 4. Essa 4 vai ser esse vestidinho maravilhoso aqui, ó. Olha que gracinha, gente. Ele tem um aspecto, assim, mais franzidinho, mas essa manga normal, tá? Quando você veste, ela veste normal, só que ela dá um aspecto, assim, mais franzido aqui, tá? Tá lindão. Esse aqui é da... Ai, gente, eu não consigo ler aqui. Vocês vão me perdoar dessa vez que eu não consigo ler o nome da marca aqui, porque só tá nesse negocinho dourado aqui. Eu não consegui discernir o que tá escrito. O busto é 90, cintura 78, quadril 90 e o comprimento 88, tá? Ele é um vestido mais curto, tá, meninas? E ele vai vestir um pezinho aí, tá? Ele é tipo uma malinha, tá, gente? Ele tem elastano, ele estica, tá? Ele tem o decote bem cavado, tanto na frente quanto atrás, tá bom? É bem estiloso esse vestido, achei lindão. E ele tá por apenas 18 reais, tá bom? A próxima vai ser um blazer, peça 5. Esse blazerzinho lindinho aqui, da Shoulder. Olha que gracinha, gente. Ele é forradinho por dentro, com nylon, como vocês podem ver. E ele é listradinho, ó. Tem esses bolsinhos que eu achei uma graça. Olha que lindo, gente. Parte de trás, ó. Ele é um blazer mais ajustado ao corpo, mas é curtinho, né? E o busto dele é abotoado. Veste 90, cintura 78 e o comprimento 51, tá? Tá 35 esse aqui também. Olha que lindão, da marca Shoulder aí pra vocês, tá? Tem muita coisa bonita hoje, gente. Muita coisa mesmo. Peça 6 vai ser essa blusinha aqui maravilhosa. Olha que gracinha, já tem uma carinha, uma estampinha mais retrô. Ela é um voalzinho, tá? E ela vai vestir um G. O busto dela 104, cintura 102 e o comprimento 62, tá? Tá 15 reais esse aqui, eu achei lindinha. As mangas dela é mais compridinha, tá? É uma manga mais comprida mesmo. Ela não vai ficar igual essa minha aqui, ó. Que, na verdade, isso aqui é manga longa, eu que dobrei. Eu não gosto de manga longa. Dificilmente eu uso sem dobrar, gente. Eu sou um caso perdido nessa parte aí. Só que essa aqui, ela vai ficar uma manga 3 quartos, mas ela não vai ficar tão comprida aqui. Ela vai ficar aqui no máximo, tá? É uma manga mais compridinha aí, tá bom? Essa aqui tá 15 reais, tá lindona. Agora, a próxima, gente, é uma das mais bonitas de hoje. Vai ser a peça 7. Esse sobretudo maravilhoso pra você já se preparar pro inverno aí. Olha que graça, gente, esse sobretudo. Achei lindo. Olha que gracinha. Ele é cinza, tá? Ele tem esse detalhe aqui atrás que eu achei bem legal também, tá? A etiqueta dele em forma um GG. Ele vai vestir um 44, tá, gente? 44 aí, um 46 pequeno. Eu vou falar a medida pra vocês, tá? Se norteiem sempre pela medida, tá, gente? Nunca vá pelo tamanho que a etiqueta tá falando, porque, como a gente sabe, hoje em dia tem várias formas, tem várias formas de tamanhos de roupas, né? Ó, o busto é 106, a cintura 98 e o comprimento 93, tá? Eu acredito que ele vai vestir um 44 ou um 46 pequeno, ok? Esse aqui, pessoal, eu tô fazendo por 49 reais apenas. Ele tá muito barato. Ó, ele é forrado por dentro com aquele nylonzinho. O forro dele tá 100%. Tá lindo, tá? Maravilhoso, gente. Vocês não vão achar um casaco desse tamanho, dessa qualidade aqui por um precinho mais legal que esse, gente. 49 reais apenas, tá? Tá bem bonitão mesmo esse aqui. Pra quem gosta de sobretudo, eu acho muito chique, gente. A próxima vai ser a peça 8. Esse tricôzinho laranja lindinho aqui, ó, que tem essa estampa aqui na frente. Aqui não é tricô, já é um outro materialzinho, tá? Mas aqui é a parte de trás e as mangas é tricô, tá? Tá na cor laranja. Tá lindinho esse aqui. Vai vestir um M, o busto é 92, cintura 88 e o comprimento 50, tá? Esse eu tô fazendo por 20 reais apenas pra vocês. Tá lindão. A próxima é um outro tricôzinho, peça 9. Vai ser esse cardiganzinho lindinho aqui, ó. Esse aqui vai vestir um pezinho, tá, gente? Um pezinho ou, de repente, até um tamanho adolescente, tá? Ó, tá lindinho. Por quê, gente? Normalmente, esses tricôs esticam bastante, como é o caso desse aqui. Porém, ele tem botões, né? E os botões são funcionais. Se ele esticar muito, acaba que os botões ficam abertos, né? A menos que você queira usar ele aberto. Mas, se não, ele veste um pezinho mesmo, tá? Busta 88, cintura 78 e o comprimento é 54, tá? Esse eu tô fazendo por 20 reais. Tá lindinho, ó. Na cor branca aí. Tá maravilhoso esse aqui, hein? Só 20 reais. A próxima eu achei bem despojado. Bem na moda mesmo, que o pessoal tá usando bastante, né? Com essas estampas de rock. A peça 10, gente. Vai ser esse moletinho maravilhoso aqui, ó. Do ACDC, se tiver alguma roqueira por aí, ó. Procurando algum moletom legal, ó. Esse aqui é uma boa pedida. Olha que gracinha. A gola dele é recortada, mas assim, gente. Faz parte da peça, tá? Esse aqui é o modelinho mesmo. Quem curte essa banda aqui é ACDC, ó. Tá bem legal esse moletinho aqui. Bem gracinha mesmo. Ele vai vestir um G pequeno. O busto é 98, cintura 94 e o comprimento 58, tá? Tô fazendo por 19 reais esse aqui. Tá lindão, hein, meninas? Lindão mesmo. Ó. Perfeito ele pra você tá usando nesses diazinhos frios. Só 19 reais. A próxima é um conjunto lindão. Olha que gracinha. Olha que cor mais bonita desse conjunto, gente. É um conjunto da Maria Valentina. Eu vou mostrar separadamente pra vocês. Tá marcando um GG, tá, meninas? Mas eu acredito que veste um 46 esse conjunto, tá? Busto 110, cintura 108 e o comprimento 59 da parte de cima, tá? Ó. Lindona essa parte aqui. É de zíper. Ela é de abrir e fechar e de zíper. E ela tem um cordão aqui que você pode ajustar a barra, tá? Tá lindona. Ó. É um poliésterzinho material, ok? Daí tem a calça também, que eu já vou mostrar pra vocês. A calça eu acredito que veste um 46, tá, meninas? Ó. Aqui pra vocês verem. Tem uma cor muito bonita. É uma cor ocre, né? Tá lindona essa calça, gente. Olha. Cosa alto, tá? E ela tem um zíper aqui na frente, tá bom? É... A cintura dela, 100, redondo. O quadril 116 e o comprimento 99, ok? O conjunto, meninas. O conjunto é novo, tá? Ele tem até etiqueta. Ele é sem uso. E eu tô vendendo ele por apenas 49 reais, tá? O conjunto por 49, tá lindão. Gente, tanto a cor quanto o modelo, tá muito bonito. A próxima, eu achei linda. Maravilhosa mesmo. Vai ser a peça 12. Deixa eu ver aqui. Peça 12. Gente, uma oportunidade dessa é difícil de achar, gente. Olha que linda essa calça de moletom, tá? Gente, essa calça, eu acredito que ela vai vestir de um 46 até um 48, tá? Até um 48, eu acredito que ela veste tranquilamente, tá bom? Ela é bem grandona aqui na parte do quadril, ó. É um moletom grosso, um moletom muito bom. É da Malve, essa calça, tá? E ela tá novinha, tá, gente? Ela só, eu só perdi a etiqueta dela. Mas ela é novinha em folha, sem uso, tá? Essa aqui, ó, tem cheirinho de nova. Tá maravilhosa essa aqui. Olha a barra aqui pra vocês verem. Ela vai vestir aí entre o 46 e o 48 tranquilamente, tá? Ó, cintura 94 a 100, tá? Porque ela tem esse elástico aqui, como vocês podem ver. O quadril é 120 e o comprimento dela é 108, tá? Então, ela é grande o suficiente aí, até pras meninas que são mais altas, né? Achei maravilhosa, gente. O coso dela é alto. É aquele moletom grosso de qualidade. Pra quem já comprou as pecinhas da Malve, eu acredito que são peças muito boas, tá? Maravilhosa. Essa aqui tá por 28 reais apenas, tá, gente? O moletom, hoje em dia, mulherada sabe aí que é caríssimo, né, gente? Ainda mais novo, tá? Tá, novinha, sem uso essa aqui. A próxima vai ser a peça 13. Olha que lindinha essa aqui, gente. Essa camisa maravilhosa. Ela é de viscose, tá? Muito lindinha. Essa aqui tá num tom, assim, de laranja, um laranja mais pastel, mais apagadinho, né? Ó, ele veste, gente, um tamanho M, tá? 94, 96, o busto, cintura 86 e o comprimento 62, tá? 15 reais apenas eu tô fazendo essa aqui. Ela tem as manguinhas mais fofinhas, como vocês podem ver aqui, ó. Tá linda essa, gente. Lindinha. Ela tá na viscose. Ela tem algumas... Eu vi algumas bolinhas nela aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, que é bem pequenininho. Mas eu sempre tiro aí, antes de mandar pra vocês, tá? Eu achei muito legal também esses botões que eles são de recapados com tecido. Eu achei bem legal também, tá? O busto é 94, 96, ela vai vestir um M maiorzinho aí, beleza? Tá por 15 reais essa aqui, tá lindona. A próxima, gente, vai ser a 14. Essa blusinha aqui é nova também, sem uso. Essa regatinha. Ela é um poliésterzinho com elastano, tá? Eu achei maravilhosa essa peça, gente. Inclusive, eu provei essa aqui, eu achei que fica linda no corpo, tá? Esse verde, então, é maravilhoso. O busto é 106, ela veste um G, tá? Cintura 96 e o comprimento 65. Essa aqui tá 22 reais, tá, gente? Essa é novinha também, sem uso, ok? Deixa eu ver se tem... Essa aqui eu não lembro se tinha etiqueta ou não. Mas ela é nova, tá, meninas? Essa aqui é sem uso mesmo, beleza? Tá 22 reais essa aqui. Veste um G, né? A próxima é um tricô novinho também, peça 15. Olha que lindo esse tricôzinho, gente. Maravilhoso, tá na cor vermelha, ó. Tem todos esses detalhinhos aqui. Olha que bonitinho. Tem bolsinho aqui na frente. E o mais legal, ele tem um capuzinho, ó. Olha que lindo, gente. Esse aqui é a etiqueta do... Que eu coloquei as medidas, tá? Tá bem lindinho. Esse aqui também é uma peça sem uso, tá? E deixa eu ver aqui. Ó, o busto 90, 96. Vai vestir um M. Cintura 84 e o comprimento 53, tá? Esse aqui eu vou fazer por apenas 15 reais pra vocês, gente. Tá muito baratinho esse aqui. Muito legal também, tá? A cor dele tá muito bonita. Só 15 reais. A próxima é outra blusinha nova também, a peça 16. Nem tá parecendo brechó hoje, né, meninas? Olha que lindinha, gente. Mas todas as pecinhas, vocês podem ver que tá num precinho muito bacana de brechó aí. Apesar de algumas serem novas. Ó, essa aqui é a peça 16. O busto dela 90, 96. Cintura 90 e o comprimento 63, tá? Essa tá 22 reais também. Ela vai vestir um M, tá, meninas? Ó. Ela tá num tom de rosa muito bonitinho. Ela é tipo um crepezinho, tá? Com elastano também, tá? Gente, eu achei legal demais esses botões aqui, ó. Parece que é de coco, ó. Achei lindo, lindo, lindo esses botões. Um detalhinho muito legal aí pra peça. Tá 22 reais apenas, novinha, tá? A próxima vai ser a peça 17, essa blusinha. Eu experimentei essa aqui também. Ela fica muito lindinha no corpo, ó. Ela é um materialzinho voal, ok? Ela tem um certo nível de transparência aí. E aqui são os botõezinhos dela, tá, gente? Ó, ela tem alguns botões, tá? E ela tem tipo uns babadinhos aqui, ó. Tá lindinha. Isso aqui é só lapela, não é bolso, tá? Maravilhosa. Ela veste um G. O busto dela é 104, a cintura 96 e o comprimento 59, tá? Dá 15 reais apenas essa aqui. Tá toda floridinha, ó. Olha que linda, gente. Maravilhosa essa. A próxima é outra pecinha da Iéssica. Estamos cheia de peças da Iéssica hoje. Olha que linda, gente. Essa blusinha aqui, eu achei muito legal esses detalhes de folhagem aqui, ó. Tá maravilhosa. Ela veste um M. A etiqueta dela tá informando um 40, tá? Busto 90, cintura 86 e o comprimento 64, tá? Essa aqui eu tô fazendo por 15 reais pra vocês. Ela é toda pretinha, tem a golinha normal e ela tem um vazado aqui nas costas, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Achei linda, gente. Ela tá super fresquinha, tá? Ó. Na cor preta aí, essa parte aqui é mais prateado, tá? É tipo... É um bordadinho mesmo, tá? Aqui é todo bordado. Achei linda essa peça, gente. Muito diferente. Ela tá por 15 reais, tá? Foi a peça 18. A peça 19 é uma camisete 3 quartos, ó. Olha que lindinha, gente. Tá num tom aí de lilás, tá? Um tom roxinho, mais clarinho. Tem essas pedrarias lindinhas aqui. Opa. Na golinha, ó. Tá linda, gente. 3 quartos a manga. Ela é um poliésterzinho com lycra também. O busto é 90. Ela veste um M, segundo a etiqueta, tá? Busto 90, cintura 78 e o comprimento 56, tá? Tá 15 reais essa aqui. Tá lindona, gente. Tá muito chiquezinha essa. Só 15 reais. A próxima, pessoal, tenho certeza que muitas vão gostar. Por causa da estampa, eu achei muito bonitinho. Deixa eu só ajeitar essa gola aqui. Gente, esses mosquitos tá terrível hoje. Acho que vai chover. Eles tão me atacando aqui. Ó, peça 20. Peça 20 vai ser esse vestidinho xadrez maravilhoso aqui. Olha que lindo, gente. Ele veste um P, tá? É um tecido que não estica, tá, meninas? É um tecido que não cede, ok? Ele é um vestidinho mais meia estação. Ele tem bolso, como vocês podem ver. Olha que lindinho, gente. Achei muito bonita essa mescla de cores. Ó, tá lindão. Ele tem uma golinha boba. O busto é 88, cintura 84, quadril 94 e comprimento 85, tá? Ele tá 20 reais e tá maravilhoso, meninas. Tá muito bonitinho esse. Tá bem gracinha. Só 20 reais. A peça 21 vai ser essa blusinha maravilhosa aqui. Olha que lindinho, gente. Tá num... É... Num algodãozinho, tá? Tá bem bonita essa aqui. Toda estampadinha de flores. Eu achei linda essa estampa. Muito bonita mesmo. E ela tem alguns botõezinhos até uma altura aqui, tá? Não é em toda a peça, mas até em uma altura que ela tem. Tem essa golinha mais oriental aqui, ó. Tá bem linda essa aqui, gente. Tá vestindo um P, segundo a etiqueta, tá? O busto dela é 84. Ela realmente veste um P. A cintura 84 também. E o comprimento é 60, tá? Deixa eu só dar abanada com essa aqui, que os mosquitinhos tá terrível, gente. Aqueles mosquitinhos que vem antes da chuva, ó. Tá lindona, gente. Tá semi nova essa peça. Eu tô fazendo por 15 reais, tá bom? A próxima vai ser peça 22. Essa blusinha da Seik aqui, maravilhosa. Olha que gracinha, gente. É um tricôzinho também, tá? Bem fininho aí, como vocês podem ver. Caneladinho. Tem essas pedrarias lindas aqui, ó. Tá numa cor off-white, tá, gente? Não é branco. É... Não é aquele branco-branco, sabe? É uma cor mais off-white. O busto, ela tá marcando um GG, gente. Eu acredito que ela veste um G, tá? Eu provei essa aqui, o busto dela vai de 100 a 104. A cintura, 92 e o comprimento, 53, tá? Ela não é uma blusa longa, tá? Ela é uma blusa, assim, que não é compridona, mas também não é cropped, ok? Ela é uma blusinha de um tamanho mais curto aí, beleza? E ela tá saindo por 15 reais também. É um tipo de tricôzinho com elastano, tá bom? Ela estica bem aí, beleza? Essa tá 15 reais. A próxima é uma blusinha novíssima também, a peça 23. Essa blusinha é lindinha aqui, gente. Olha que gracinha. As manguinhas dela é franzidinha, ó. Achei linda essa aqui, meninas. Linda mesmo. Olha que estampinha legal. Tem esse lacinho aqui no cabelo dela, ó. Tá muito bonitinha. Tem umas pedralhinhas aqui no lugar das flores, ó. Tá gracinha demais. Essa é um poliéster com elastano. Busto é 92, 94. Ela vai vestir um M, tá, gente? A cintura 90 e o comprimento 58, tá? Essa tá 23 reais. É novinha essa aqui, tá, meninas? Sem uso. Tá lindona. Vamos pra 24 agora. Vai ser essa blusinha maravilhosa aqui com a estampinha de onça, ó. Ela tem a golinha boba aqui na frente. Ela é regatinha. Ela vai vestir um G. Tá maravilhosa essa aqui, tá? Tem esse decotinho aqui atrás, ó. Tem esse decote aqui atrás. É mais cavadinho, né? Na parte das costas. E tem essa golinha boba aqui na frente. Ela tem forrinho, tá? Vai vestir um G. O busto é 100. A cintura 94 e o comprimento 55, tá bom? Ela é um voozinho, porém, eu acredito que ela não fica transparente por causa do forro. Vocês podem ver o forrinho preto aqui, ó. Achei linda essa peça, gente. Super chiquezinha. Bem gracinha. Só 15 reais essa. E foi a peça 24, né? Vamos pra 25, que vai ser essa blusinha de botões aqui, que eu achei maravilhosa. Ela é uma peça GG, tá? Ela é um algodão com poliéster aí. Bem fresquinha, tá, meninas? Achei linda essa aqui. Muito lindinha. Toda floralzinha, né? Ó, busto 110, cintura 104 e o comprimento 63, tá? Essa tá por 15 reais. É a peça 25. Olha que lindona, gente. Esses bolsos aqui é de mentira, tá, meninas? É só a lapelinha mesmo, tá? Tá linda. Agora, essa aqui eu achei top demais. Se servisse pra mim, é minha cara essa blusinha, gente. Ó, peça 26. Olha que linda essa aqui, gente. Achei maravilhosa. Ela tem uma mescla de branco com verde aí, ó. Que linda, gente. Achei lindinha mesmo. Ainda mais por ser de botões. Eu gosto dessas blusinhas de botões. Ela veste um M. O busto é 90, cintura 90 e o comprimento 58, tá? Ela tá semi nova. Ela tá na viscozinha, tá? 15 reais apenas essa aqui, tá, meninas? Tá lindona. Bem gracinha mesmo. Olha, gente. Muito linda. Semi nova. 15 reais só. A peça 27. Vai ser esse casaquinho que eu achei muito chique também. Ele é um tipo de lãzinha, tá, gente? Ó, ele tem casa dupla de botão, como vocês podem ver, ó. Deixa eu mostrar melhor pra vocês aqui. Olha que lindo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o botão que eu achei muito bonito, gente. Olha. Lindão esse botão. E essa mescla de cores também tá maravilhosa. Ele é bem quentinho, tá? Ó, busto 94, cintura 96 e o comprimento é 53, tá? Ele vai vestir, gente, um tamanho M, tá bom? Tá por 35 reais esse aqui. Ó, lindão, gente. Acho que ele não tem bolso. Deixa eu ver. Não, achei que era bolso, mas não é, tá? Ele não tem aquele forro de nylon, tá? É o mesmo tecido que ele é por fora, ele é por dentro, tá bom? É tipo uma lãzinha aí, mesclada, beleza? Tá lindo esse aqui, só 35. A próxima, gente, é lindona. Gente do céu, esses mosquitos estão me deixando doida aqui. Ó, peça 28. Olha que lindo esse aqui, gente. Ele é um... Parece um veludinho, tá? Parece um veludinho mesmo. Ela é mais caneladinha assim, ó. Deixa eu aproximar bem pra vocês verem. E é tipo um veludinho, tá? Ela é mais quentinha, ó. Tem esse detalhe maravilhoso aqui na manga. Ela parece até uma peça indiana, né? Olha que bonita, gente, essa gola. Linda. Ela veste, meninas, um M ou um G pequeno, tá? Lembrando que esse tecido não estica. O busto é 98. Passou de 98 já aperta, tá, meninas? É cintura 102. E o comprimento é 64, tá? Tá 18 reais essa aqui e tá muito linda, meninas. Olha que gracinha. Muito lindona mesmo essa aqui, hein? Só 18. E a última peça, peça 29, vai ser esse tricôzinho maravilhoso aqui. Tá numa cor off-white também. É um tricôzinho mais fininho, tá? Ele tem esses detalhes aqui que é mais grossinho aqui nas bordas dele, ó. Eu achei linda essa peça, gente. Super delicada. Vai vestir um M, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Isso é um M, o busto é 90, cintura 90 e o comprimento é 57, tá? Tá lindão esse aqui, só 15 reais, tá, meninas? Tá bem bonitão mesmo. Então, é isso aí, pessoal. Gostou de alguma peça, pode mandar lá no zap, tá? Qualquer dúvida, você que é novato aí, pode mandar uma mensagem lá pra mim. Eu explico tudo pra vocês, tá bom? Essa noite eu vou estar fazendo uma viagem. Mas eu acredito que até sexta-feira eu tô de volta aí. E no sábado tem vídeo pra vocês, tá bom? Qualquer imprevisto, se caso atrase alguma coisa, eu aviso vocês antes, beleza? Gente, fiquem com Deus. Um bom restante de semana pra todo mundo. Até a próxima. Tchau!